O Edler não falou muito sobre a Cevade do Mar, mas eu manjo algumas coisas sobre Avalon. É um parquinho pra quem é ricaço, e facções comandam a cidade inteira. Tem sempre alguém querendo te derrubar do balanço. Quando escolhem o alvo, alguém tipo a Cevade resolve. Ela já foi membro da Guilda, uma das facções mais poderosas de Avalon. Mas agora é freelancer. O Edler pediu pra que ela seguisse uma pista sobre o panteão. Então você vai junto com ela hoje à noite. A gente quer ver primeiro onde essa pista leva. Talvez a gente mande até mais alguém. Você vai oferecer a mão, mas não vai oferecer o braço. Confiança se conquista. Oi, Casey. Olha embaixo do telefone. O nome dele é Yannick. O negociante da Guilda. Ele vai estar no iate dele hoje de noite, numa ligação com o panteão. A gente vai estar ouvindo. Quando a ligação acabar, se acaba com o Yannick. Isso vai chamar a atenção do alvo que eu realmente quero. Mas vamos devagar. A torre do sino da igreja tem uma vista perfeita pro iate do Yannick. Ele tá dando uma festa enquanto os homens dele contam dinheiro na igreja. O Yannick trafica armas, narcóticos, mulheres. O que pagar bem. Tem um boato de que o panteão quer se envolver com a guilda. E o Yannick vai servir de teste. Ele é só o primeiro peão do jogo. A coisa vai ficar divertida quando a gente acabar com ele. E acessar o alvo realmente importante. Yohann Saeed. Perto bastante pra saber se você falhar. Vamos ver do que se é capaz, Casey. Vai pra torre do sino. Não interessa como. Em silêncio, atirando, só vai. Gostei de ver. Se quiser ir pela água, dá pra evitar uns guardas. Gostei de ver. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eles merecem isso. Eu devia saber. Eu trabalhava pra eles. Tirem-me! Eu passo a la sopa. Eu nunca dei bola dos férios do Yannick quando eu tava na Gilda. Tirem-me! 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 Tirem! 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 Tirem-me! 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 Denis, fogo! Comprei! Lucas! Verefite as munições! Tudo bem! Marque! Mata! A festa não vai durar a noite toda. Sai pra dois do sino. Vem cá! 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 A porta da torre do sino fica no primeiro andar da igreja. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não me testa. Então o Panteão e a CIA tem algum tipo de conexão? Isso é o que a gente precisava. Pode atirar. O Ud estava certo. Você atira muito bem. O Yannick foi só o primeiro. A gente tem mais trabalho pra fazer hoje de noite. Volta pra direção do telefone. Eu vou chegar numa van branca. Tem guardas chegando. Estão sabendo do Yannick. A guilda vai te matar, polícia. Se vira com as guardas e vem pra van. Eu vou chegar. Case, melhor se apressar. Não quero que a polícia veja vão. Rápido, Case. Vem para a FAN. 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 e a FAN. Vem para a FAN. Vem para a FAN. Vem para a FAN. A FAN. Vem para 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 a FAN. Tchau, tchau. Continua assim. Atira nele! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.